Seguinte pai, Guilhermeira tá com nós aí, nós vamos numa missão Cari, ele pegou uma casa aqui, comprou, pá, já mandei três mensagens pra ele Nada, você mandou quantas? Mandei umas cinco pra ele Umas cinco mensagens e nada dele mandar a localização da casa dele Seguinte, a gente vai na busca da casa dele, que horas são? São duas e cinco da manhã Duas e cinco da manhã, nós vamos na busca do tiozão Vamos acordar, pelo menos acordar ele hoje Só pra ele abrir o olho Só pra ele abrir o olho Só que, mano, a gente vai fazer um jeito que não dê pra ver que é a gente A gente se esconde lá, bate lá na casa Qual é a chance? Vamos tentar achar essa porra Bora ver qual é que vai ser, então Terminar essa partida aí Pode pôr É isso, galera, estamos aqui na nossa casa, aqui em Guarujá, em Acapulco O tiozão pegou uma casa aqui também Então a gente vai na busca do tiozão, mano Vamos ver qual é o carro dele Eu acho que ele tá na Porsche dele É fácil de localizar A gente vai achar a casa dele A casa aqui nesse condomínio, velho Se nós achar, vai ser muita sorte Vai ser sorte pra caramba Mano, é muita casa, vocês não tem noção, mano É muita casa, velho Não vai achar, certeza Nós vai achar, rapaz Só as casas da monstra Mano, nós tá procurando pra caralho Só que cometeram um erro se eles saberem, né? É verdade, mano Agora nós vamos dar o checkmate, né? Filho do tiozão passou o endereço, cara Nós vamos tumultuar, tio A gente sabe o local já, rapaz É, vamos ver se nós conseguimos achar Tô vendo onde é que é essa rua, essa avenida Deixa eu perguntar aqui Bora, não precisa só achar a casa Só achar a casa só, mano Agora eu tava pertinho já Caraca Já foi meio caminho andado já, bicho Tamo na rua, tamo na rua Caraca, bora achar a casa, velho Tamo na rua 491, acho que é pra lá Será que essa casa aqui É, essa casa aqui tem academia Tem academia ali, ó Exatamente Caralho, até agora Tem academia ali, o que ela vai fazer? Vamos ver Será que tá geral dormindo? Será? 2h30, mano Caraca Caraca, velho Vamos invadir a casa do tiozão Parece que tem gente acordada não O quarto tá acordado, tá aberto O paparal chegou Vamos ver se a porta tá aberta, né? Aqui é o condomínio, os caras deixam a porta aberta Vamos lá, tem as mães? Vamos lá ver Se os anjos entraram no meu quarto dormindo Se ele já entrou no meu quarto Vamos ver, vamos ver Será que tá aberto? Tá fechado, velho? Tá fechado E agora? Não, não, não Bate não Vamos ver se tá aberto aqui E aí, agora? Ah, rapaz O que nós faz? A casa faz a chuva E aí? Olha, se dá pra entrar por ali Ó, tem academia aqui Tiraram da minha casa e trouxeram pra cá Isso aqui tava lá em casa Isso eu aprendi? É, trouxeram pra cá Isso aqui tava lá em casa Isso aqui também Vê se tá aberto aqui, pai Caralho, eles dormem tudo fechado, velho Ai, foda Vamos bater um treino aí, pai Agora foi com a chance Vou dar um treino aqui na casa Eles fecharam tudo A manhã do tiozão é cismado Deve ter fechado tudo Até condomínio fechado Vamos tacar pedrinha no quarto Daí, Naninho Qual a chance Você tá quebrou o vidro, pai? Não, pedrinha não roubou no quarto Pega a pequenininha Não, desse tamanho não, porra Pega a pequenininha aqui, ó Pequenininha, vai Pequenininha, vai Caralho Caralho Calma, calma Você viu o que? Não lembra Não lembra Espera aí Agora acertei, caralho Pode quebrar o ouvido Tomar o prejuco Acertou na madeira Acertou na madeira Caraca, pai Sai ninguém, velho Os caras estão dormindo Acho que os caras estão na churrascada Será, velho? Os caras e tudo estão aí Sabe qual é mais certo? Tem a campainha, pai O que você acha? E cadê? Que roupa Aperta ou tenta dar mais uma pedrada? A pedrada não resolveu, velho Isso aqui é pra campainha, velho Acho que é o pé querido Caralho, ele vai sair puto Será que tocou a campainha? Não estou tocando É dessa casa não? É, né? Pô, filho É, a casa que tem a casa em meia, pô Não, estou dizendo Caralho, pai Está tudo aceso aqui, ó Acho que deve estar acordado Lá no fundo Eu não consigo ouvir Eu vi a janela fechando A janela fechou ali, velho Vamos tacar mais uma pedrinha Taca a pedrinha, pai Ele está enxoca Ele deve estar enxoca lá Ele perguntando se é que estou tacando Eu não sei que estou tocando Pegando a janela Fazer E aí, pai Brota aqui Cadê? Tio Zonta aí Vamos acordar ele aqui O que foi? Caralho, acho que ele não é, pai A pedrinha, nós já devemos ver os conchonhos Tu viu? A janela ali fechou rapidão Fechou rapidão, pai Não vai descer mais a corte do meu tiozão já Então Tomara que o quarto dele já seja esse primeiro Aqui, né? Nem descido, velho Será, velho? Eu acho que é o quarto principal, né? Aqui é o maior, né? Mano, na porta do tiozão Brota, brota Manda os caras abrindo o som, pai Caralho, na porta do tiozão, pai Será que vai dar um isso aí, velho? Os caras vêm no bondinho, pai E aí, o Toguro, só vai pro seu fone, pai Toguro, Toguro, Toguro Toguro Eu não posso ter uma pós-cundida, eu não posso ter uma pós-cundida Ah, maravilhosa Já desce, pai Caralho, cara, todo o aeroporto do tiozão Uma barulheira, três da manhã Isso aí tem som? Tem som do quê? De música? A gente tá com a caixinha de som Dá pra pôr a música pra nós aí? Dá Põe aí, amigo Caralho, tô mutuando, vai lá Os caras tão mutuando aqui, velho Foi mal, meu pai Foi mal, pai Desculpa aí, pai Tá de boa? Desce aí, desce aí A casa não é sua, não? Não Oxe, o que você tá fazendo aqui, Toguro? Tô tentando invadir uma casa Ah, invade a nossa lá, caralho, SM Pode ir, pode ir Caralho, velho Nós tá com o sol na frente da casa do velho Oxe, nós já tá muito doido já, pai De onde? Tá aguentando hoje, já Mas já, já? Nós tá desde o que horas? Já o quê, final? Tá desde oito horas bebendo já, filho Caralho, eles tão fazendo bagunça na porta do velho, mano Pai, nós precisamos da sua ajuda, pai E aí, os caras tão ali, velho Os caras tão... Vem só vocês dois? Só Ah, eu pensei que os caras... Não, nem sei o que é Seguinte, pai Seu pai dormiu como uma pedra, mano Dormiu Eu tava no meio de uma coisa importante aí, mas... Nada mais importante que os parceiros Mas é o seguinte, pai Eu preciso pelo menos dar um oi pra ele Poxa, ele vai ficar... Ah, no bater ele não vai O Guilherme vai viajar amanhã Não, ele vai ficar feliz de ver vocês, cara E aí, o que você acha? Deixa eu ligar pra ele Não, 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 não Não ligar não Fala, pai, preciso... Preciso de um bagulho Sério? Mas eu chego abraçando ele É, pô de pau, pô de pau Acho que não vai ficar tão puto assim, velho Eu vou ver, eu vou ver O Maurício não tá aí, ó Não, não quer acordar... Não, sem ligar, sem avisar, pai Porque ele já me pegou na balada Ele já me acordou fazendo coisas Eu já fiz... Eu tenho... Tá 5x1 Vamos lá, caralho Caralho, gato Você vai ser o culpado, pai Mas é o seguinte Você tem que falar Pai, pai, chega aí E meter a câmera na cara dele, pai Cê lorra Vamos lá? Vamos ver o que ele vai... Você pula primeiro, pai Por que eu, caralho? Por que eu? Ele vai subar com a minha... O Tog tá me fudendo Eu fiz essa fita aí É isso o bafinho próximo O Tog tá me fudendo